Nós somos os campeões, meu amigo! Estamos em Munique, no Oktoberfest, de verdade! Tá tudo lindo aqui! Meu pretzel da sorte vai abençoar! E você vai ver tudo do antes, o durante e o pós-Oktoberfest! Agora, pra vocês do CQC... Aqui, meu amigo, é a terra dos milagres. Mas você entra assim, normal, que nem eu... E sai... Como você está? Sai que nem ele! Você pode ver que aqui, bem na entradinha do Oktoberfest, a segurança está bem reforçada, a polícia está por aqui. Nós acabamos de ter eleições aqui na Alemanha, e parece que a Al-Qaeda não gostou muito do resultado, mandaram bilhetinhos falando que poderiam fazer um atentado terrorista. Por isso a segurança está bem reforçada aqui, o táxi não pode chegar perto, tem que chegar todo mundo a pé. Vamos ver o que o pessoal está achando, se vocês estão preocupados com isso ou não. Vocês querem mesmo encher a cara, vamos lá! Você tem medo de ver mais policiais na rua? Não, porque eu sou um policiais. Você é um policiais? Sim. Você está seguro? Eu estou seguro para mim. Você ficou um pouco preocupado com essas notícias, sobre atacar uma bomba... Eu não deixo de falar. Ela não deixou de falar. Foi terrible. E... porque de ter... angi... ser angi... 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 Agora vamos para a festa de sexo na Olimpia Park. Vamos para a sacanagem, não é parceiro? Fala-me, eu vou com você. Ok! Quando você bebe uma cerveja, você se sente como bebe? Você quer me bebe? Sim, por certeza. Sim, por que não? Ai, que gostoso beijinho da uma francesa. Pegue mais um e mais. Eu apenas cumpro a ordem dos meus chefes, e os meus chefes falam, beba a cerveja e pegue as minas. O que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, sabe? É meu ato. Você quer bebe? Sim. Ok. Eles estão bebeando? Mas... Não há amor. Não. Só sexo. Sexo, exatamente. Não tem chave não, velho. É sem chave, é só entrar e dirigir, parceiro. Você não precisa aqui. Aqui é um lugar que você pode beber, dirigir e bater o carro, que não tem problema. Olha lá. Tchau! Tenha um bom carro. Até você. Vamos ver, vamos ver como ele vai. Olha, tem um rap. Esse aí, mano, é um dos últimos testes que você faz pra saber se você tá bem louco ou não. Se chover, não é água. É cerveja. Hehehehe. Você vê, esse programa traz uma fama não só nacional, mas internacional e praticamente instantânea. A menina acabou de ganhar o concurso, velho. E já tá aqui, ó. Pintada na Alemanha, hein, Mônica? Eu quero ver quando você vai estar na revista masculina. E olha quem tá aqui, mano. Hehehehe. Fala a verdade. É muita coincidência. É nóis. CQC em Mônica. Pois é, os caras, às vezes, não conseguem chegar até ir pro banheiro, olha o que acontece, né, velho. Mas tem o seguinte também. Se... Olha lá. Exatamente. Se o segurança pegar ele mijando ali fora, vai levar fora. Exatamente. Vai rodar. É isso que ele disse. A noite caiu, meus amigos, e agora chegou a hora de mostrar a verdadeira festa. O que rola? Lá dentro. E eu, como bom repórter, politicamente incorreto, vou cair na festa e vou tomar umas e outras com os caras aí, que é nóis. Isso aqui. E aí, sempre vai ter um breaco desse, mas faz parte. Vamos nessa, mano. O Brasil, nós estamos do Brasil. Ah, Brasil! Oh! Oh, nós queremos beber. Você quer beber? Sim, beber. Beleza! É, cuidado! Oh! Oh! Oh, sorry, mano! Vai aqui, tá tudo junto! Você tem que trinquear, não no churro, no ma... No ma... Ah! Mano, tá no inferno, abraça o capeta, é nóis agora. Vamos derrubar as carenecas, mano. Uhuh! Chegou a hora de entrar no clima, parceiro. Cerveja aqui, loirinha aqui. Loirinhas ali. E agora... Tudo bom! Vai ficar muito bom. Principalmente depois que eu matar esse litrão aqui, meu irmão. É uma cerveja que tem um pouco mais de álcool. Então... Duas dessas já... Fica putz, meu irmão. Rostos! 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 Que pariu! Esses caras são muito chatos, velho! Me levaram embora, brother! O que eu vou fazer? Uuuuh! Ah! Ah, 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 sentiu? Ah! Ah, ah! Ah, 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 ah! Uhuh! Ah, ah, ah! Ah, 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 ah! Esta foi a matéria mais fácil, que eu preciso des Ransey. Ah, ah, ah! Tu é descont thou? Sei! бы é duvet e récio, mano? 그것 as gef as fãs. Ah, ah! Nunca י permis, bro... Deixa ela. Show! Mano o carro ta sem cueca velho, o carro ta com o bagulho embalanguendo ali Ô produção, acabou minha cerveja aqui, pede mais uma produção Agora eu tô achando divertido que nem eles Eu vou ser beijar uma menina aqui sem falar, eu vou te acusar pra você Eu vou te acusar pra você Perdeu o parceiro Necklace Bavaria Necklace É uma Bavaria Necklace É proteção Sim, significa proteção e um bom hunger É proteção de proteção Sim, proteção de proteção E outra coisa Sim Isso é tipo, se você beber muito e você realmente tem que te acusar a sua boca Sim Eu vou te acusar agora? Sim, eu vou te acusar Estou bonita Estou pronto para ir Estou pronto para te acusar? Talvez Vamos ver Eu não sei, você? Sim Oh meu Deus Oh meu Deus Sim 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 É muito bom isso aqui, vou falar o que? Todo ano eu estou nessa matéria, hein? Não tem Rafa Cortez, não tem Danilo, não tem Oscar Só eu Só eu falo alemão, velho Vida, vida louca Você agora, loirinha É a melhor matéria da história do CQC, meus amigos Eu vou fumitar Eu vou fumitar Stop, stop, stop Ah não, a mim não, já me recuperei Onde você está, mano? Onde você está, mano? Não, não, eu não gosto, mano Eu não gosto Eu não gosto Até a próxima viagem Tchau